Então galera, trazendo aqui Marlos Vianna. Ontem, segunda-feira, teve o Boteco do Vianna, gente. Vocês vão conferir. Olha, que show sensacional. Vale a pena conferir, galera. Mas antes, aquele recado básico. Se você não for inscrito aqui no canal, vai logo se inscrevendo. Seu de olho nos stories com vídeo novo todo dia e tudo sobre o seu artista favorito. Se embora pro vídeo, fui! Não sabemos o que é isso. Se você não for inscrito aqui no canal, vai lá mais a parte do seu artista favorito. Se você não for inscrito aqui no canal, vai logo se inscreva no canal. Se você não for inscrito aqui no canal, vai logo se inscreva no canal. Se você não for inscrito aqui no canal, vai logo se inscreva no canal. Se inscreva no canal, vai logo se inscreva no canal. Se inscreva no canal, vai logo se inscreva no canal.